Olha o toque na roubada, Luiz Enguique, chegou por ali o Renato, cruzamento, gol! Gol! Gol do CRB! Se tem lá, tem cá, a bola cruzada do Mike, passou por todo mundo, passou pelo goleiro Jefferson. O Riquelme na grande área no meio de dois, foi pra lá, pra cá, foi pro chão, lá pro meu pênalti. Penalidade máxima pro time do CRB, aos 46 mil. Riquelme dominou na grande área, pra cima do Marcelo Amaral, deixou na saudade, aí o Marcelo Amaral fez isso, hein? Um toque, 48, vai acabar o jogo, pode ser a virada do galo e a vitória do CRB, nesta estreia do Campeonato Alagoa no 2023. Partiu, Diogo Silva, pra bola, pro gol! Do CRB, Diogo Silva, goleiro! Diogo Silva tá aí, ó, foi pra bola, com paradinha, e meteu no fundo da malha do goleiro Jefferson, que ainda riscou, acertou o canto. O que foi pra bola, com paradinha, e meteu no fundo da malha do goleiro Jefferson, que ainda riscou, acertou, 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 acertou. O que foi pra bola? Legenda Adriana Zanotto Lembra que o Renato seria decisivo no primeiro tempo? Pois é, falta pertinho da entrada da grande área, o Alagoano bateu e deixou tudo igual. Foi o terceiro gol dele em quatro jogos. Renato recebeu, dominou e mandou para Longuine, que bateu cruzado e abriu o marcador. Aos 40, Mike recebeu de Juninho Valoura, cruzou para Fábio Alemão cabecear, 2 a 0. Seis minutos depois, Longuine deu assistência para Renato marcar o terceiro. Aos 40, Mike recebeu de Juninho Valoura, cruzou para Renato marcar o terceiro. Legenda Adriana Zanotto Voltar no Juninho, deixou com o Anselmo, tabelinha, volta para o Juninho, cruzou dentro da grande área e vai pintar o gol do CRB! Isso é uma boa situação, vem o CRB! Olha o Copete, tocou no meio, Rafael Longuine de primeira, toque de calcanhado, o Anselmo, o Ramon para o Copete! Gol! Vem aqui para o Hereda, levantou na grande área, toque de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Coruripe, Muricy e Asa nas semifinais Olha o CRB De novo no ataque, no mano a mano Encarou a marcação Fez a rolada na grande área e chute Gol Gol É do CRB Juninho Valora vem aí, ele e o Ayron É o Juninho mesmo, vai pra cobrança Juninho Valora, Ayron O Ayron tira A bola pra João Paulo, passou Gol 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 Do CRB João Paulo João Paulo, camisa 18 Mike, Guilherme Romão, cruzamento pra Selmo Ramon Passou Gol Gol Do Anselmo E ele abre um sorriso Vai pra frente da sua torcida E a nação regateando a faz festa Anselmo Ramon é o cara da camisa 9 40 minutos, vem aí Juninho Valora na grande área Pra ver quem chega Flávio Alemão Olha o gol Passou ou não passou? Passou Gol 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 Do CRB Gol de zagueiro Gol de Gilvan Vibra muito Gilvan Camisa 15 No bate Rebate Eu tinha impressão Que ela tinha entrado de primeiro Recebeu Parece que todo mundo Tá querendo imitar Pois é Olha o Anselmo Recebendo Fazendo bem a parede Cruzando Olha o gol Gol Renato O do galo O homem é iluminado O original do Suaçu Não era teimoso Mas era esperto Olha o Ramon Meu Deus do céu Que golaço Que isso, cara Que golaço O Howl O 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 Vou dizer um negócio a você O que esse cara cheira A gol Não tá no gibi E quando ele capricha Só sai desse nível Uma pintura No trapixão A cobrança do Valora Pro Anselmo Que de voleio Manda no fundo Da meta do goleiro O Iron sem chance alguma de defesa Buscas que pariu Passou o Matheus Ele preferiu o passe curto pro Mike Mike clareou pro Valora a devolução Olha o cruzamento Não valeu Não valeu Mas o relato comemora Gol Do galo Laranjeira segura a bola Você vai ver comigo na repetição Pra essa imagem talvez fique mais claro Não Gol legalíssimo Pelo menos disso aí É gol legal A não ser que ele tenha pego Alguma outra irregularidade Antes que Tá o Júnio Valora Faz a bola viajar Fábio Alemão Passou Gol O gol do CRB Vai galo Fábio Alemão de cabeça E uma jogada que o CRB tem em Toro o ano inteiro Uma jogada ensaiada Aos 32 minutos Do primeiro tempo Foram ingrato com ele Olha o CRB Gol do Galo De novo na bola parada Rola a bola de novo lá na frente Buscou o trabalho do Mike Mike pro Valora de novo Valora toca a bola Coração Fábio Alemão de cabeça E uma falha incrível Da saca do Márcio A Copete Colocou pro Tão Durudão Na marca Em placada de três Mike vem pro Vasco E cortou Toca pra Júnio de novo Olha o Anselmo Deixou a bola pro João Paulo Tocou na frente Vai picar o gol do Galo Sai E não Tem Copete Gol do CRB Copete Luiz Henrique da Chudão Ele vai pedir a bola E a galera tá querendo que ele encerre Ele tá dizendo Calma galera Calma galera Mas o CRB já vai comemorando A torcida também Campeão CRB O CRB já pode comemorar Pediu a bola O CRB É Campeão Alagoano 2023 é do Galo Sobrou Sobrou Imbatível 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 O CRB é imbatível No campeonato Alagoano Em 2023 Depois de muitos anos Não tem mais Acabou o tabu O CRB campeão invicto Que campeonato do clube de regatas Brasil JP Praticamente o campeonato perfeito CRB campeão invicto Fez na final Ao seu bicampeão invicto Ao seu bicampeonato Momento histórico aqui 33º título Festa do CRB Festa do CRB E festa da torcida regatiana No estádio Rei Pelé CRB Bicampeão do Alagoano CRB 33 vezes campeão Do Alagoano Aí JP Um brilhante campeonato alagoano Para o CRB Que invicto levanta mais uma taça Pois é, invicto